Chego cedo nessa party, procurando minha shorty O link do som tá na descrição, então passa lá e comenta que veio por mim Que tem grande chance de tu ganhar um salve meu, fechou? Muita gente aí, muitos de vocês também, que são fãs de trap, escutam e tal Tem vontade de fazer, né mano? É natural Tu curte, escuta um bagulho e fala Se eu resolvesse cantar, e se eu botasse a autortura aqui E resolvesse fazer um som aqui, como será que ficaria? Até eu já tive essa curiosidade Sempre curti trap e tal, e aí o James vai fazer E aí hoje eu tô aí, né mano? Já lancei dois clipes Acaba aí a carreira, lancei dois clipes há um ano atrás e acaba aí Não vive mais nada Calma rapaziada, 2022 tá aí Já estamos vivendo já no presente momento do ano novo do 2022 E esse ano então, prometo pra vocês Promessa, hein? Que eu vou voltar com a minha carreira musical Tô falando isso em todo vídeo, mas é verdade Tem que seguir lá no Instagram pra acompanhar isso aí, hein mano? Quem segue no Instagram, vai tudo em primeira mão lá Arroba John Ramp, segue lá No momento que tá saindo esse vídeo Eu não tô aqui na minha casa, eu não tô aqui no meu estúdio Eu tô viajando, mano Tô na praia lá, curtindo Indo pra vários lugares aí Então vai lá no Instagram pra acompanhar tudo isso aí, fechou? O pai também é merecedor de umas férias, né? Mas enfim, muito do público e tal que escuta trap Um dia bate a curiosidade e resolve fazer Só que como muita gente não tem computador, microfone, todos os equipamentos Porque é muito caro E ninguém vai sair comprando bagulho de primeira, assim Só pra fazer um som por curiosidade Então acabam optando por fazer no celular Que é uma coisa que quase todo mundo tem E aí eles vão lá, no bagulho de baixar aplicativo aqui E botam BandLab Inclusive, como vocês podem ver, até já baixei Mas eu nunca fiz trap no celular não, rapaziada Inclusive, eu podia fazer um vídeo, né mano? Fazer um trap no celular Fica aí o desafio, ó Um dia eu faço um vídeo assim Muita gente também usa o Voloco, ó Que é esse aqui de baixo também AnyTrack também Enfim, mano, tem vários Meu parceiro lá, o Eric Tem um canal que é praticamente só disso Com certeza você deve ter visto os vídeos dele já Que ele, como muita gente, também Começou a carreira dele e tal Fazendo músicas pelo celular Gravando pelo celular Então ele ensina lá como é que faz Enfim, tem várias técnicas e tal Que a galera usa pra produzir as músicas no celular Mas a dúvida que fica é Será que tem como ficar bom o bagulho? Eu não sei, mano Eu não entendo quase nada desse mundo aí Dos trap mobile Eu vejo algumas coisas aqui no canal do Eric De vez em quando Então é por isso que a gente tá aqui hoje Pra escutar umas músicas de trap Que foram feitas no celular Pra ver se o bagulho fica bom mesmo Se tem muita diferença de qualidade e tal Então vamos botar assim, ó Trap feito no celular Esse trap feito no celular com o BandLab 15 segundos de Ó, já deu pra matar a curiosidade Dá pra ficar legal Só que obviamente, mano Tem limitações de qualidade Óbvio Não tem como comparar uma música gravada num celular Ou num microfone de fone de ouvido Sei lá, o que os cara usa às vezes, né Com uma música gravada num microfone assim Numa interface de áudio Que obviamente a qualidade do microfone do celular vai ser menor, né Mas dá pra tirar um som da hora como a gente viu Vamos ver outro aqui Que isso? Tão me surpreendendo aqui, mano Eu acho que a conclusão é que basta tu ser bom Tu vai fazer um trap da hora, né, mano Vixe, agora eu falei isso, ó Eu me ferrei, mano Se você for fazer o vídeo fazendo um trap no celular Eu não vou poder decepcionar agora Minhas músicas que eu gravo aqui no PC Vocês conhecem já, né, mano Fica bom Vamos ser sinceros Fica bom Então beleza, então Mas fica aceitável, né Pode ser, então E aí eu tô falando isso Que basta tu ser bom Que no celular tu vai ser bom também Porque eu não sei se é assim não, mano Porque é diferente, né Não sei nem como é que mexe nesse aplicativo aqui É o novo teto gravando trap no celular, rapaziada Ah, que inclusive como o Eric disse aqui, ó, mano Ele fez essa música no celular também Aí tem o teto e um balão de fala Fiz no celular E aí tu grava as músicas dele no celular Tá certinho, Eric Já falei sobre isso O clickbait é uma coisa inadmissível, mano Aqui nesse canal a gente não tolera esse tipo de coisa, mano Não pode Vamos ver um outro aqui Esse aqui tem 130 mil views, hein, mano E oi, todos que a gente tá vendo Estão sendo feitos nesse mesmo aplicativo aqui BandLab, mano Eu acho que esse deve ser o melhor Eu vou baixar esse pra fazer meu vídeo lá Oi, eu tô falando, mano É tudo os novo teto Toda legião de novo teto Tá fazendo trap no celular agora, mano Slay, slay É o brandão, é o teto O que que tá acontecendo aqui? Hum, esse aqui já não curti tanto, mano O cara quis fazer um bagulho muito mumble Muito flow, se doca Não sei, né Batei muito pra mim, mano Nossa, o cara reage ao bagulho só pra falar mal O que é isso? Esses youtubers de react de hoje em dia Estão muito decepcionantes Esse aqui tem o teto na thumb Vamos ver Joga minha mãe em Lisboa E eu fico bem Joga minha mãe em Lisboa Pelo menos no original Todo mundo fala Vai jogar a mãe na Itália E eu pelo menos nunca tinha ouvido Alguém falar que ia jogar a mãe em Lisboa Ah, não é um pouco violento, né, mano Os caras falam que vai jogar a mãe Pega a mãe Vai arremessar longe Pô, tem que respeitar a mãe, hein, rapaziada Vamos deixar isso certo A real aqui é isso mesmo, mano Se a música é boa Se o cara tem um flow legal Uma letra boa Às vezes a qualidade do microfone não importa muito Claro, pra gente curtir a música aqui Tipo, uma prévia Uma música oficial, assim Um lançamento grande, assim Aí a gente já acha que fica meio difícil Aí precisa de uma qualidade boa mesmo Mas pra gente ouvir aqui uma prévia Achar o bagulho da hora Gravado no celular aqui Tem umas coisas boas até Como fazer um trap com autotune Voz profissional no celular Como gravar um trap no celular Melhor autotune para celular Tem toda uma comunidade De uma galera que faz trap pelo celular Que eu desconheço totalmente E o Eric domina O cara é o chefe de todos, mano Pra quem não sabe, rapaziada O Eric é o parceiro meu, mano A gente já fez música juntos e tal Não sei se isso é uma novidade pra vocês Vocês devem saber disso já Inclusive tem um feat nosso Pra sair aí logo mesmo Quando eu falei que minha carreira musical Ia voltar em 2022 Eu ainda tava mentindo Daí a prova pra vocês, entendeu? Mas é, mano O bagulho que a galera discute muito Então pelo que eu tô vendo Nessa comunidade A questão do autotune Que é um autotune Desse programa BandLab e tal Funciona diferente Do que o autotune da Antares lá Esse daqui, o original lá e tal Que todos os artistas grandes usam O Matuê, o Teto Todos os artistas grandes assim Usam esse original Da Antares E esses autotunes do celular e tal Funcionam de uma forma diferente Mas já não sei se é uma forma pior ou melhor Deve ser uma forma pior, né? Dá pra ver pelo que a gente escutou aqui Nessas músicas Que tem um autotune diferente ali Que tem mais quebrada assim Que é mais robótico Não sei, mano Eu tô falando tudo que eu acho aqui Eu vou ter que fazer esse vídeo Fazendo trepa no celular Pra acabar com essas dúvidas aí E ver como é que é o bagulho na prática, né? Ó, esse aqui tem uma artezinha Junto já pro som Um bagulho mais profissional É feito pelo celular A letra meio padrão Mas ele tem um flowzinho legal Na melodia Eles não querem seu bem Toma cuidado com quem você chama de amigo Quando você tá no poço ou tá sozinho Só depende de você se você quer levantar Essa vibe fiz no meu celular Essa vibe fiz no meu celular Foda, foda É o Kai Black, rapaziada Atenção, inteiro caso Kai Black perdeu tudo E tá tendo que gravar as músicas no celular Não tinha narva bombástica aí pra vocês, mano Ô, mas é isso Deu pra gente ver Na real dá pra trabalhar bem com essa autotune aqui Olha o que o cara conseguiu fazer Ele conseguiu usar bem Acho que tem que só pegar a manha É que nem o do computador Do computador também tem que pegar a manha ali pra usar Do celular deve ser parecido também Só deve ser um pouco pior, né? Eu acho Mas eu vi que a galera mancha Dá pra ver que tem uma mixagem ali A galera mexe nas frequências Pra deixar o áudio um pouco melhor e tal Eles botam uns reverb também Dá pra ver que o cara fez a mixagem ali O Adlib tem mais reverb, mais eco, ó Se liga Uma produção da hora até, mano Mas é isso, rapaziada Vou fazer o vídeo então Aceitei o desafio que eu mesmo criei aqui pra mim De fazer um trap no celular Vou fazer esse vídeo aí Mas em breve Cobra não, mano Vai demorar Já tô avisando Inscreve no canal Deixa o like Tamo junto, rapaziadinha Que faz trap no celular E aí Seus faz trap no celular